Hoje, novamente, sou acompanhada do Pacheco, já chamo ele na sequência. Como vocês já sabem, é consultor economista com lato senso em economia de empresas, trabalhou na área de contabilidade, finanças e impostos, agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo, auditor fiscal da Receita Federal e é colaborador do site FiscoSoft e Decisões na área de ICMS. Espero que vocês estejam acompanhados de um cafezinho, um chá quente, para a gente navegar novamente nesse universo que é o ICMS, nessa confusão que é esse tributo, que se tornou esse tributo. E vamos em frente, gente, com mais algumas novidades relacionadas ao ICMS, que foram promovidas pelo Supremo. O Supremo, ele fez uma mudança importante em relação ao ICMS na importação. A Lei Complementar 87, ela definia como sujeito ativo, ou seja, o Estado que é competente para receber o imposto, onde estava a empresa importadora cuja entrada física da mercadoria ocorresse pela primeira vez. Isso é o que estava previsto na Lei Complementar 87, como nós vamos ver depois. Por conta disso, surgiram várias controvérsias a qual Estado o imposto deveria ser recolhido. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Estado de Minas Gerais tem uma empresa que ganhou uma licitação para fazer a instalação elétrica de uma parte da usina no Pará e fez a importação por meio do porto do Pará. A mercadoria importada dos Estados Unidos, os transformadores gigantes, valor elevado, foi importada dos Estados Unidos, ingressou pelo Rio Amazonas, no porto do Pará, e dali foi para a usina de Belo Monte. Então, a empresa ficou em dúvida para qual Estado deveria recolher o imposto. Ela consultou a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, ela disse, não, o imposto é meu. Consultou o Estado do Pará, o Estado do Pará disse, o imposto é meu. E o que ela fez? Depositou em juízo e deixou os dois Estados se matarem dentro do processo para saber qual deles que ficaria com o imposto. A Secretaria da Fazenda, que eu elogiei ontem, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que eu elogiei ontem, e eu gosto muito das respostas de consulta da Secretaria da Fazenda de São Paulo, elas são coerentes. Algumas coisas, eu discordo um pouco, mas são raras as respostas que eu não concordo. Nesse caso, São Paulo teve um caso idêntico, que uma empresa de São Paulo estava importando lá pelo sul do Brasil, e a mercadoria não chegaria até São Paulo. Ela seria vendida, ela foi vendida para o cliente dessa empresa paulista lá no próprio Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, a mercadoria não iria adentrar fisicamente no importador paulista para depois retornar para o cliente do importador paulista no Rio Grande do Sul. Então, ela iria entrar por Uruguaiana e já ia ficar no próprio Estado do Rio Grande do Sul. O que a Secretaria da Fazenda respondeu? Olha, São Paulo não é sujeito ativo, nem na importação e nem na venda, porque a mercadoria não está circulando pelo Estado de São Paulo. Ela não está adentrando fisicamente no Estado de São Paulo. Ou seja, não está adentrando fisicamente no estabelecimento importador, que é o importador paulista. Então, a Secretaria da Fazenda declinou de receber os dois impostos, o ICMS na importação e o ICMS na venda, por entender que não havia fato gerador do ICMS aqui em São Paulo. Porque a Secretaria da Fazenda interpretava literalmente a Lei Complementar 87, que determina a entrada física da mercadoria no estabelecimento importador. Isso gerou muitas confusões. Nós temos vários casos das importações feitas por conta e ordem ou por encomenda, lá pelo Espírito Santo, aproveitando o benefício do Fundep, que o Estado de São Paulo não admitia, glosou o crédito, fez autuações gigantescas em contribuintes paulistas que fizeram importações por essa modalidade lá no Espírito Santo. A Guerra Fiscal dos Portos, a Guerra dos Portos, recrudeceu. Vários Estados abriram benefícios fiscais para que o desembaraço aduaneiro ocorresse no seu próprio Estado. Esse foi o motivo daquela Resolução 13 do Senado, que rebaixou a alíquota interestadual para 4%, para coibir todas essas operações que visavam atrair as importações para um Estado, tendo um importador estabelecido em outro Estado. Muito bem, essa matéria chegou no Supremo, está certo? E o Supremo remexeu completamente essa disciplina que estava prevista na Lei Complementar 87 e trouxe uma nova configuração para a importação, para determinar qual o Estado tem direito de receber o imposto. Então, agora está consolidado no tema 520, decidido em repercussão geral no Supremo, que ficou da seguinte forma. O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS, incidente sobre mercadoria importada, é o Estado membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação, que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio. Observem, então, que o Supremo substituiu destinatário físico para destinatário legal. Muito bem, isso daí foi objeto, então, de embargos de declaração. Vamos ver. Ah, antes disso, só explicando. O Supremo, ele não declarou totalmente inconstitucional aquele inciso do artigo 11 da Lei Complementar 87. Ele declarou só um pedaço daquele inciso inconstitucional. Ele utilizou uma técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, só para afastar o destinatário físico da mercadoria, que está previsto nesse artigo da Lei Complementar 87. O local da operação ou da prestação para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável é tratando-se de mercadoria ou bem importado do exterior ou do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Isso o Supremo substituiu para destinatário legal. Mas, afinal, o que é um destinatário legal? Aí, o Supremo, em embargos de declaração, o Supremo foi instado a esclarecer melhor como que ficariam, então, as importações a partir dessa decisão em repercussão geral, que estava sob a relatoria do ministro Fachin. Aí, ele escreveu Na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva. Ele está dizendo o seguinte, olha, na importação por conta própria, não há dúvida, a destinatária legal é a empresa que está fazendo a importação. Não é bem assim, depois eu tenho uma nota ali embaixo, mais para frente que nós vamos ver o processo que deu origem a essa decisão no processo 665.134. Eu vou entrar em detalhes, que é uma importação própria, uma importação própria, que chegou ao Supremo nesse processo, 665.134. Mas, aí, ele aproveitou e já definiu a importação por conta e ordem de terceiro. Então, a importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva em operação de importação. Ou seja, a parte contratante da prestação do serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria em nome próprio por parte da importadora contratada. E, em importação por conta própria sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora, ou seja, a trade company. Muito bem. O que, então, o Supremo definiu? Que, na importação por conta e ordem, a importadora é apenas uma prestadora de serviço. Ela age por conta e ordem do importador efetivo. Portanto, o ICMS deve ser recolhido para o estado onde está aquela pessoa que deu a ordem e, por sua conta, a importação foi realizada. O que isso significa? Significa que, se eu faço uma importação desse celular, eu chego para uma trading, qual a diferença entre importação por conta e ordem e importação por encomenda? Na importação por conta e ordem, eu chego para uma trading e falo, olha, eu quero que você traga um celular para mim. Faça a importação de um celular. E eu identifico, falo, eu quero que você compre diretamente na Apple, nesse endereço, nesse lugar, e, à medida que os custos vão incorrendo, eu vou aportando recurso para essa importadora. Então, essa importadora está agindo por minha conta, porque eu estou pagando, em cada etapa dos custos incorridos, eu vou aportando, e ela está agindo por minha ordem, porque eu estou decidindo de quem ela vai comprar, qual o preço que ela vai pagar, enfim, é como se a importação fosse realizada por mim, porém, eu contratei um prestador do serviço. Nesse caso, o Supremo definiu e eu sou o importador efetivo e o imposto tem que ser recolhido para o estado de São Paulo, porque eu estou no estado de São Paulo. Na importação por encomenda, é diferente. Eu chego para uma importadora e falo, olha, eu quero que você importe para mim esse celular e saio de cena. Então, a importadora, ela sai a campo, ela compra o celular, traz o celular para o Brasil, desembaraça o celular, paga o fornecedor, ela suporta todos os custos da importação e, no momento que a mercadoria está livre e desembaraçada para entregar para mim, ela me chama e fala, olha, a sua mercadoria está aqui, emite uma nota fiscal de venda e eu pago a importadora pelo preço que ela me cobrou e levo a mercadoria embora. É uma compra que eu fiz da importadora. Nesse caso, o Supremo entendeu que a importação por encomenda, o sujeito ativo é a importadora, desculpe, o sujeito ativo é o estado onde está a importadora e o sujeito passivo é a própria importadora. eu não sou o sujeito passivo na importação e o estado de São Paulo onde eu estou não é o sujeito ativo. O problema é que muitas empresas importadoras não tem caixa suficiente para suportar essas importações em grande volume. Então, se mascarava muito e isso dá problema lá na Receita Federal porque a Receita Federal quando é importação por encomenda ela não admite aporte de recurso. Para isso, para aportar recurso tem que ser importação por conta e ordem. Agora, a Receita Federal flexibilizou um pouco e está permitindo adiantamentos para a importação por encomenda porque o importador fica em um risco muito grande de apenas aceitar o pedido fazer toda a importação e na hora que a mercadoria está disponível para a venda para o encomendante o encomendante não quer mais desiste do negócio e a importadora acaba ficando com a mercadoria parada já desembaraçada com o fornecedor já muitas vezes liquidado o câmbio e o cliente sumiu. Então, hoje a Receita Federal está admitindo adiantamentos na importação por encomenda. No passado, a Receita Federal desclassificava a importação por encomenda por entender que como houve adiantamento se tornava uma importação por conta e ordem. Portanto, gente, hoje como que fica a situação? se vocês forem fazer uma importação por encomenda a importadora será responsável ela será contribuinte do ICMS na importação e ela vai recolher para o seu estado. Se for uma importação por conta e ordem a empresa paulista que fica responsável pelo recolhimento do ICMS para o estado de São Paulo. vamos seguir mais um pouco com essa decisão do Supremo. O processo que foi levado a julgamento aconteceu o seguinte é uma empresa de São Paulo é esse processo que chegou no Supremo e que deu a decisão em repercussão geral. É uma empresa de Garapava que fez importação pelo Porto de Santos e a mercadoria depois foi transferida para o estado de Minas Gerais onde estava a sua indústria em Uberaba ou seja apenas transpôs o Rio Grande e ultrapassou a divisa de São Paulo para Minas Gerais. O estado de Minas Gerais foi lá em Uberaba e autuou aquela empresa o estabelecimento de Minas Gerais por entender que como aquela empresa é uma indústria a importação foi realizada a importação é uma matéria prima o sujeito ativo da obrigação teria que ser Minas Gerais o ICMS teria que ser recolhido para o estado de Minas Gerais e autuou essa empresa. Essa matéria foi para o Supremo o estado de São Paulo ingressou como amigo da corte defendendo o procedimento da empresa e a alegação da empresa era olha a mercadoria foi importada pelo estabelecimento de São Paulo estabelecido em Igarapava adentrou no estabelecimento de Igarapava posteriormente foi transferido para Minas Gerais o Supremo não não reconheceu esse esse ingresso da mercadoria no estabelecimento de Igarapava como parte substancial para se decidir qual estado o ICMS deveria ser recolhido e deu ganho de causa para o estado de Minas Gerais então ou seja a empresa pagou o desembaraço aduaneiro em São Paulo e depois ela ficou sujeita ao pagamento para Minas Gerais de novo tá certo então qual é a minha recomendação de um caso como esse recomenda-se que se a mercadoria vai ser consumida no estabelecimento aqui de São Paulo o estabelecimento de São Paulo faça a importação se a mercadoria vai ser consumida em um outro estabelecimento da mesma PJ em um outro estado se faça a importação por aquele estabelecimento naquele estado e recolha o ICMS para aquele estado onde está efetivamente o estabelecimento importador essa é uma recomendação que eu faço por precaução diante da decisão que o Supremo fez nesse processo de Igarapava esse motivo gente o que eu recomendo alguns cuidados adicionais o estabelecimento a mercadoria importada vai ser usada no estabelecimento de São Paulo faça a importação pelo estabelecimento de São Paulo a mercadoria vai ser usada no estabelecimento de Minas Gerais passa a importação pelo estabelecimento de Minas Gerais eu vou fazer uma importação por encomenda não tem problema você não vai fazer o recolhimento é a importadora que vai cuidar de toda essa importação posso fazer alguns adiantamentos pode e não descaracteriza a importação por encomenda o que não pode é qualquer custo incorrido a empresa encomendante faça porte para suportar esses custos isso a Receita Federal não admite desclassifica a operação e muda para a importação por conta e ordem e a importação por conta e ordem seja qual estado vai ser feito desembaraço a empresa aqui de São Paulo que fez a ordem e cuja importação está sendo realizada por sua conta será o contribuinte responsável pelo recolhimento do ICMS para o estado de São Paulo não importa em qual local o desembaraço está ocorrendo pode fazer importação lá por Chuí mercadoria está vindo de Argentina está ingressando pela fronteira terrestre Chuí que será ela será a empresa de São Paulo responsável pelo recolhimento porque se trata de uma importação por conta e ordem não importa onde ocorre o desembaraço seguindo outro cuidado que nós temos que observar que eu vejo que o pessoal o pessoal gosta de correr risco a minha profissão exige mitigar esses riscos o que eu tenho visto tem lá uma empresa de Rondônia que está fazendo a importação por encomenda essa mercadoria está saindo do Porto de Santos vindo direto para o contribuinte aqui de São Paulo dá para aceitar isso? ou por Alagoas que também é um estado que dá o estado de Alagoas a empresa não precisa pagar o ICMS ela quita o ICMS com precatório então esse estado atrai muito importador para fazer o desembaraço mas não faz o desembaraço em Alagoas o desembaraço acontece aqui em São Paulo eu acho isso uma medida muito arriscada muito arriscada porque São Paulo pode enxergar essa operação como um artifício como uma fraude e nós não podemos correr esse risco de ter que enfrentar uma acusação de fraude na importação portanto dá para se fazer essas importações como o Supremo está decidiu por exemplo numa importação por Santa Catarina que está no trajeto mas o desembaraço acontece lá em Santa Catarina então eu faço uma importação por encomenda com o estabelecimento lá de Santa Catarina ele faz o desembaraço da mercadoria em Santa Catarina ela desembarca em Santa Catarina desembarassa em Santa Catarina depois a importadora faz uma nota fiscal de venda para mim aqui em São Paulo essa operação está cobertada pela decisão do Supremo eu não vejo risco para essa operação o que eu não recomendo é essa maluquice que o pessoal inventa é muito arriscado isso então eu tenho uma importadora em Rondônia já vi isso viu gente tem muitos casos assim a importadora está em Rondônia porque Rondônia dá um benefício fiscal muito grande para ocorrer esse desembaraço mas a mercadoria desce aqui no Porto de Santos segue direto para o contribuinte aqui de São Paulo e existe toda uma triangulação de nota a empresa de Rondônia faz a nota fiscal de entrada para receber essa mercadoria depois ela faz uma nota fiscal de venda de Rondônia para a empresa aqui de São Paulo isso é um risco muito grande que eu não recomendo você vai perguntar mas está protegida pela decisão do Supremo em tese sim se for uma importação por encomenda está protegido pela decisão do Supremo porém o que eu vejo é que o estado de São Paulo ele pode atacar por um outro lado que é o lado da fraude da simulação e tentar desclassificar essa operação e isso é uma matéria que não chegou no Supremo ainda certo? então não dá para arriscar o que dá para fazer são essas operações que eu estou revelando para vocês então eu vejo o seguinte importação por conta própria da empresa qual é a nossa recomendação? o estabelecimento de São Paulo que vai consumir essa mercadoria faz a importação pelo estabelecimento de São Paulo e não importa qual o local do desembaraço a mercadoria está entrando pelo estado lá do Rio Grande do Sul lá por Chuí não tem nenhum problema a mercadoria vai ser consumida pelo estado pelo estabelecimento de Minas Gerais e vai adentrar lá por Chuí também não tem problema nenhum faz a importação por essa por esse estabelecimento de Minas Gerais não tem nenhuma importância que a mercadoria está sendo desembaraçada lá pela pela fronteira pela zona primária em Chuí mas o importante é fazer a importação própria para o próprio estabelecimento que vai usar essa mercadoria não dá para arriscar fazer uma importação pelo estabelecimento de São Paulo para depois transferir para um outro estabelecimento em outro estado pode dar o mesmo problema que deu nesse caso do processo que foi julgado pelo Supremo em repercussão geral que é o processo 665134 importação por encomenda eu não tenho que me preocupar com essa com essa operação a importadora é totalmente responsável pela importação sim e não se for uma operação não trivial como essas que eu estou revelando para vocês a importadora está lá em Rondônia a importadora está lá em Alagoas a mercadoria está descendo aqui no Porto de Santos não faça essa operação não faça essa operação é possível fazer essa operação dentro de uma lógica a mercadoria desce pelo Porto do Paraná ou desce pelo Porto de Santa Catarina ou pelo Porto do Espírito Santo que deu tanto problema as importações realizadas pelo Porto do Estado do Espírito Santo não tem nenhum problema importação por encomenda porém existe uma diferença porque existe uma lógica a mercadoria está adentrando pelo Porto onde de fato se encontra a importadora ela faz o desembaraço tudo por sua conta porque ela está agindo por encomenda e ela emite uma nota fiscal de venda aqui para vocês não tem problema agora uma importação por encomenda onde começa a acontecer simulações notas uma nota fiscal de entrada emitida lá em Rondônia para cobertar um desembaraço que está sendo feito aqui em São Paulo depois uma nota fiscal de venda de uma mercadoria lá de emitido por um estabelecimento de Rondônia cujo cuja saída da mercadoria está acontecendo aqui pelo Porto de Santos para chegar numa uma empresa aqui de Campinas isso daí é muito arriscado eu pela vivência que eu tenho da Secretaria da Fazenda eu digo para vocês que o Estado vai tentar desclassificar a operação argumentando fraude fraude a lei e fraude a decisão do Supremo então não dá para arriscar agora uma importação por conta e ordem aí vocês podem fazer de qualquer jeito porque de qualquer jeito vocês vão ser responsáveis pelo recolhimento do imposto pode fazer de qualquer maneira importação por conta e ordem porém o imposto vai ser recolhido para o Estado de São Paulo e o sujeito passivo da obrigação será a empresa de São Paulo a empresa paulista que cuja importação ocorreu por sua conta e por sua ordem seguindo mais um pouco um outro problema que a Secretaria da Fazenda já apontou e que não é possível a gente fazer é muito arriscado importação realizada por conta e ordem ou por encomenda por conta e ordem não tem problema mas por encomenda quando se trata de exportador e importador do mesmo grupo econômico a Secretaria da Fazenda tem fortes argumentos nessa resposta de consulta 25-335 ela apresenta fortes argumentos para desclassificar essa operação quando que acontece isso a empresa tem uma empresa lá na Europa e ela tem uma filial aqui no Brasil a filial do Brasil faz uma importação por encomenda da sua própria matriz a Secretaria da Fazenda por meio dessa resposta de consulta não admite essa operação certo ela já desclassifica a operação por encomenda porque está encomendando um terceiro para fazer importação da mesma empresa de fato é isso que está acontecendo portanto se vocês tiverem um caso dessa natureza eu tenho uma matriz que está no Japão uma matriz que está na Europa uma matriz que está nos Estados Unidos eu vou fazer uma importação da minha matriz tem que ser importação direta não é possível você colocar um interveniente nessa operação Secretaria da Fazenda apresentou sólidos argumentos e desclassifica a operação e eu estou eu concordo com essa decisão da Secretaria da Fazenda não dá para arriscar não bom eu espero que vocês tenham anotado as questões relacionadas à importação que é uma matéria extremamente complexa a decisão do Supremo mudou muita coisa eu não sei se vocês tem dúvidas se vocês tem importações mas todo cuidado é pouco numa importação é muito arriscada a importação aqui no Brasil por conta da legislação do ICMS então se vocês tiverem dúvidas eu gostaria que vocês deixassem reservadas essas questões para que a gente pudesse debater um pouquinho antes do intervalo porque é uma matéria inesgotável quanto mais eu trabalho nessa matéria mais surge dúvida pessoal muito criativo querendo porque como existe incentivo fiscal os estados concedem incentivos fiscais mesmo com a redução de alíquota para 4% continua ainda o incentivo o incentivo caiu bastante que antes era 10% agora ele caiu para 1.8 1.8 ou 2.2 uma coisa assim mas mesmo assim é um incentivo então o pessoal procura fazer importações com essas modalidades novas aí em busca de ganho tributário é possível fazer isso? é possível mas precisa tomar muito cuidado para não incorrer numa situação de risco e de alto de infração lavrada aqui por São Paulo o que São Paulo faz? ele desclassifica o crédito ele glosa o crédito daquela operação e faz o lançamento do débito do imposto devido no desembaraço aduaneiro aqui em Santos pelo fato do desembaraço não ter ocorrido aqui em São Paulo então é uma dupla penalidade é a glosa do crédito e mais a falta do débito portanto essa matéria é uma matéria muito complexa espero que as dúvidas vocês mandem bala no intervalo para que a gente possa discutir e aprofundar um pouco mais nessa matéria agora a gente vai entrar numa parte então os conflitos de competência a gente estava tratando até agora né do conflito de competência entre os estados para receber o ICMS na importação há muito conflito de competência isso gerou uma guerra fiscal gigante agora nós vamos adentrar num outro conflito que é o conflito de competência entre os estados e as prefeituras ou seja eu tenho que pagar ICMS ou eu preciso pagar ISS essa é uma matéria também muito controvertida que chega a bastante casos aqui no escritório e agora o Supremo já tinha sinalizado eu ainda conversava muito com o doutor Ayrton e falava doutor Ayrton essa matéria o Supremo vai decidir favoravelmente aos estados e acabou acontecendo mesmo uma decisão importante e em repercussão geral que vai vincular os estados e principalmente os municípios os municípios não poderão mais cobrar ICMS sobre determinadas atividades que os municípios cobravam e o primeiro caso é esse da lista 14 do item 14 da lista de serviço anexa a lei complementar 116-2003 como que por que que surge essa controvérsia essa controvérsia nasceu com a lei complementar 116-2003 que não tinha no antigo decreto-lei 406 lá de 68 por que no decreto-lei 406 ele tinha no finalzinho aqui quando fala aqui serviço serviços relativos a bens de terceiros então ele vem relacionando todos os serviços que estão sujeitos ao ISS e por consequência não estão sujeitos ao ICMS então vamos lá restauração recondicionamento acondicionamento pintura beneficiamento lavagem secagem tingimento galvanoplastia anodização corte recorte plastificação costura acabamento polimento e congêneres de objetos quaisquer e parou aí certo qual a diferença na redação da lei complementar 116 em relação ao antigo decreto-lei 406 de 68 68 o decreto-lei 406 68 no finalzinho falava o seguinte exceto se destinados a comercialização e industrialização e na lei complementar 116 foi suprimido esse texto a partir da lei complementar 116 os municípios passaram a exigir ISS sobre qualquer operação dessa natureza mesmo aquelas que estavam no ciclo de comercialização e industrialização ou seja é uma fase da industrialização portanto uma galvanoplastia por exemplo eu sou um fabricante de determinado material eu preciso galvanizar esse meu material eu mando para uma outra indústria galvanizar e essa mercadoria após a galvanização retorna para o meu estabelecimento para dar segmento a minha industrialização e depois seguir em frente na cadeia os municípios entenderam que essa operação de galvanização ela está sujeita ao ISS acontece que incluir o ISS nessa operação nós estamos colocando imposto um imposto cumulativo dentro de uma cadeia marcada pela não cumulatividade ou seja entra uma cunha no sistema de um imposto cumulativo que é o ISS que interfere na não cumulatividade do ICMS e onde que surge o problema surge o problema quando a lei complementar 116 tira do texto o exceto se destinados a industrialização ou comercialização portanto qual foi a decisão do Supremo ele praticamente ele corrigiu esse texto porque ele está dizendo o seguinte que esse serviço quando for destinado a industrialização ou comercialização ou seja quando ele estiver dentro de uma cadeia de produção ele continua sujeito ao ICMS ele está dentro do campo de incidência do ICMS o município não pode cobrar ISS quando que o município pode cobrar ISS quando esse bem não for objeto de revenda então por exemplo eu compro um tecido e levo para um alfaiate fazer um terno para mim esse serviço é ISS tá certo agora se uma uma confecção compra o tecido e manda as costureiras fazerem costurarem acontece muito isso no setor de couro com o pessoal de costura a fabricação de sapato eles distribuem para o pessoal costurar em casa o sapato o cabedal esse serviço que a pessoa está fazendo em casa ele não está sujeito ao ISS ele está sujeito ao ICMS porque a fábrica de sapato vai depois vender o sapato é diferente do meu caso que compro um tecido e mando para o alfaiate fazer um terno para mim esse terno é para uso próprio ele não vai ser objeto de revenda vamos então dar uma olhadinha como ficou a decisão do Supremo o Supremo disse o seguinte é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o sub-item 14.5 da lista anexa à lei complementar 116 2003 seu objeto é destinado à industrialização ou à comercialização ou seja resolveu o problema o Supremo voltou para o texto da lei complementar 116 aquilo que já existia no decreto-lei 406 ele corrigiu a lei agora eu pergunto para vocês o Supremo precisaria ter corrigido a lei eu entendo diferente do que o Supremo entendeu eu entendo diferente era a minha tese que não foi usada pelo Supremo por quê aqui gente deixa eu voltar o texto o item 14 fala o seguinte serviços relativos a bens de terceiro vocês estão observando não fala mercadoria de terceiro então eu acho que o legislador ele retirou do texto exceto se destinados a comercialização ou industrialização porque já está implícito que se trata de um bem não se trata uma mercadoria mercadoria é um objeto de revenda e bem é propriedade do autor da encomenda então não eu era dessa forma que eu interpretava mas eu não vi até hoje respostas de consulta porque a Secretaria da Fazenda sempre entendeu que essa operação ficava sujeita ao ICMS ela nunca admitiu passar esse segmento para a prefeitura receber o ISS sempre com o argumento de estar na cadeia de produção e de comercialização a Secretaria da Fazenda sempre usou esse argumento e o Supremo validou esse entendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo e de todas as Secretarias de Fazenda porque elas sempre bateram nessa tecla que se a mercadoria está num processo de industrialização ela não pode ser gravada pelo ISS que é o imposto cumulativo mas eu vejo que o legislador quando ele suprimiu o texto destinado exceto se destinados a comercialização e industrialização ele estava apenas tendo uma 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 linguagem mais enxuta ele ele retirou do texto algo que era inútil porque já está implícito que se trata de bens bens não é objeto de revenda tá certo mas de qualquer modo essa matéria chegou no Supremo é uma foi uma matéria muito controversa desde 2003 e isso gerou uma confusão muito grande entre os municípios e os estados pra ver de quem seria a competência pra tributar essa essa operação e agora recente né uma decisão recente gente eu não marquei a data mas é agora de 2023 viu bom uma outra decisão que aconteceu nesse mesmo RE ele decidiu duas matérias importantes pra gente uma é a definição de que essa operação fica sujeita ao ICMS portanto os municípios não podem mais cobrar o ISS sobre isso e ele decidiu também que as multas moratórias instituídas pela União Estados e Distrito Federal e Municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário por que ele decidiu isso no mesmo processo porque o município desceu a lenha ele cobrou um imposto muito alto certo então agora nós temos um teto pra multa demora a multa demora não pode ser superior a 20% o que é um avanço pra nós porque o estado de São Paulo já cobra 20% né ele não ultrapassa esse limite a Receita Federal também não mas tem município que cobra mais certo e alguns estados também cobram mais portanto portanto agora o Supremo Tribunal Federal colocou um teto pra multa demora não poderá ser superior nenhuma unidade da federação poderá cobrar uma multa por atraso no recolhimento superior a 20% tá limitado a 20% o outro conflito e aí gente aí eu tenho que fazer uma crítica ao Supremo hein eu acho assim o Supremo na minha opinião ele não tem obrigação de dar a resposta certa ele não tem obrigação resposta certa não existe o direito é torto não tem uma resposta certa o que existe na minha opinião é obrigação do Supremo em dar a resposta final definitiva pra acabar com o conflito ele decidiu está decidido certo ou errado é a decisão definitiva que não se mexe mais e aqui nós temos um problema um conflito de competência entre o ICMS e o ISS em que já estava pacificada a jurisprudência no sentido de que o software de prateleira ficava sujeito ao ICMS e o software objeto de uma encomenda ficava sujeito ao ISS certo então por exemplo eu compro o Windows eu exijo uma nota fiscal modelo 55 sujeito ao ICMS eu chego numa empresa que faz software e encomenda um software pra essa empresa ela faz o software sob o meu pedido ela me dá uma nota fiscal de prestação de serviço porque ela executou um serviço pra mim um serviço pessoal da forma como eu pedi ela desenvolveu o software e essa sempre foi a decisão do judiciário ficou já cristalizado que o software ficou chamado o software de prateleira que o software já pronto sujeito ao ICMS e o software sob encomenda ficava sujeito ao ISS porém nessa DI 5659 o Supremo muda a sua interpretação e decide o seguinte operações com programa de computador critério objetivo deixa eu apagar aqui deixa eu sair de cena aqui gente peraí operações com programa de computador software critério objetivo subitem 1.05 da lista anexa lei complementar 116 incidência do ISS aquisição por meio físico ou por meio eletrônico download streaming etc distinção entre software sob encomenda ou padronizado irrelevância contrato contrato de licenciamento de uso de programas de computador relevância do trabalho humano desenvolvido contrato complexo ou híbrido dicotomia entre obrigação de dar e obrigação de fazer insuficiência modulação dos efeitos da decisão daí depois o Supremo vem e modula a decisão porque quem pagou pagou ICMS está pago quem pagou ISS está pago não se fala mais nisso mas daqui para frente daqui para frente tudo ISS então o Supremo mudou a jurisprudência de que já estava consolidado o mercado já trabalhava dessa forma de modo que o software já pronto que é feito em linha de produção como esses todos que a gente conhece Word Windows todos esses que a gente baixa e o software sob encomenda ficava sujeito ao ISS o Supremo entendeu diferente nessa ação direta de inconstitucionalidade e acabou jogando tudo para dentro do campo de incidência do ISS então a partir dessa decisão do Supremo todas as empresas que vamos chamar assim vendem software ficam obrigadas a emissão de nota fiscal de serviço na venda desse software e recolher o ISS para os municípios só completando mais um pedacinho da ADI o Supremo fala o seguinte a tradicional distinção porque isso ficou marcado no mercado a tradicional distinção entre software de prateleira padronizado e por encomenda personalizado não é mais suficiente ou seja não é mais daqui para frente não é mais suficiente para definição da competência para tributação dos negócios jurídicos que envolvam programas de computador em suas diversas modalidades interpretação conforme constituição federal excluindo-se das hipóteses de incidência do ICMS licenciamento ou acessão de direito de uso de programas de computador isso causa um problema para nós consumidores de software então uma grande empresa que adquire um grande software na sua produção que poderia ser considerado um imobilizado para sua produção sujeita ao ICMS sujeita ao CIAP agora ela vai receber uma nota fiscal de serviço que ela não vai poder aproveitar esse crédito em algumas hipóteses ela poderia aproveitar o crédito na aquisição de um software agora não mais porque quando ela adquirir esse grande software ela vai receber uma nota fiscal de serviço e o ISS vai ser custo dessa aquisição e fica até interessante para ela vai imobilizar um serviço porque tem software de valor muito alto muito expressivo que deve ser contabilizado como um imobilizado da empresa ela fez um investimento muito grande naquele software e ela vai receber uma nota fiscal de serviço a partir dessa decisão do Supremo um outro conflito entre o ICMS e o ISS estava marcado na farmácia de manipulação isso também deu muita confusão e aqui vocês vão observar que o Supremo dá uma decisão diferente o Supremo decide que incide sobre operações de venda de medicamentos preparados por farmácia de manipulação sob encomenda incide o ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertadas aos consumidores em prateleira observem que aqui tem uma contradição no Supremo em relação ao software o Supremo em relação ao software ele decidiu que ou de prateleira ou aquele por encomenda fica sujeito ao 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 ISS e aqui ele manteve a jurisprudência de que o medicamento pronto deixado em prateleira fica sujeito ao ICMS e o medicamento que a farmácia manipula sob o pedido do cliente ficou sujeito ao ISS então as farmácias de manipulação elas estão sujeitas a dois tributos ao ICMS e ao ISS ela pode fazer a mesma medicação e deixar na prateleira filtro solar uma série de coisas que farmácia de manipulação faz e deixa na prateleira pronto o cliente chega pede um determinado ela já tem pronto ela entrega isso daí ficou sujeito ao ICMS porém se ela fizer um filtro solar sob encomenda a pessoa leva lá a receita do dermatologista para fazer um determinado filtro solar esse filtro solar vai ficar sujeito ao ICMS ela está obrigada a emissão da nota fiscal modelo 55 ou cupom fiscal etc sujeito portanto ao campo de incidência do ICMS eu vejo que é uma contradição do Supremo ele decidiu duas matérias muito parecidas de forma divergente mas o importante é que ele decidiu vamos pensar dessa forma é uma decisão definitiva então daqui para frente os contadores que tem farmácia de manipulação sob os seus cuidados tem que tomar essa precaução de separar o que é ICMS e o que vai para o campo de incidência do ISS e nós consumidores temos que ter a preocupação de registrar notas fiscais de compra de software ou de compra de medicação se for o caso saber se eu vou receber uma nota fiscal de serviço ou receberei uma nota fiscal modelo 55 sujeito ao ICMS outra matéria muito importante que o Supremo decidiu é a manutenção do crédito em remessa incomodato ele deu uma decisão muito específica para um determinado contribuinte mas eu vejo que é possível expandir para outros contribuintes para outros segmentos econômicos o que o Supremo decidiu que o comodato o Estado exige o estorno do crédito da compra de imobilizado quando esse imobilizado é remetido incomodato ele exige o estorno ele não admite o crédito porque o Estado entende que o crédito está vinculado a sua operação então se não está vinculado a sua operação não se admite o crédito o que o Supremo entendeu que a mercadoria remetida incomodato ela continua agindo ela continua em uso pela empresa que remeteu o comodato no caso aqui foi decidido celular a empresa concede o celular incomodato mas existe um universo de operações que a empresa concede incomodato um exemplo são esses refrigeradores da Coca-Cola da Ambev que deixa no bar para refrigerar o seu o seu produto com essa decisão do Supremo essas empresas que deixam a sua mercadoria aliás o seu imobilizado incomodato em diversos pontos do Brasil pela decisão do Supremo ela vai poder fazer o crédito na aquisição desse imobilizado ela não precisará mais estornar o crédito quando ela remeter incomodato é uma decisão muito importante do Supremo que embora vinculado apenas um segmento econômico que foi a empresa de telefonia móvel eu entendo que dá para estender para uma série de operações uma série de contribuintes que tem a mesma atividade que a geladeira de sorvete né a fabricante do sorvete coloca o refrigerador para manter congelado o seu sorvete nos supermercados da vida eu vejo muito isso aí fora então tudo isso agora com a decisão do Supremo pode ser feito o crédito né então se vocês tiverem algum caso assim só que também é um detalhe né gente essa decisão do Supremo vincula só esse segmento econômico por isso que não dá para ser feito assim porteira aberta numa decisão dessa natureza a gente tem que tomar algumas precauções precisamos ingressar em juízo para que o judiciário estenda essa decisão para aquele outro segmento econômico também é só uma questão de proteção ingressar em juízo porque fatalmente o juiz vai conceder essa essa liminar e no mérito vai decidir favoravelmente porque a matéria é idêntica nesse caso específico nós precisamos ingressar em juízo porque a decisão do Supremo ela vincula apenas a empresa de telefonia móvel não é o caso da Coca-Cola não é o caso do fabricante de sorvete e não é o caso de uma série de empresas que eu vejo que colocam seus stand para expor a sua mercadoria nas lojas nos supermercados eu vejo muito isso que aquele stand ele é do fabricante e aquele stand é um imobilizado que certamente a empresa não aproveitou o crédito porque o Estado impede o crédito daqui para frente o Estado não poderá mais impedir esse crédito o Supremo admitiu porém nós temos que estender esse benefício concedido pelo Supremo também para esses segmentos econômicos que não estão protegidos pela decisão do Supremo aqui nós vamos entrar o doutora Camila eu vou chamá-la porque agora a gente vai entrar numa outra matéria um pouco mais difícil tem muitas perguntas aí para ser respondida a gente já pode passar a fazer responder a pergunta é a seguinte pelo que eu entendi no conflito entre CMS e SS o fato determinante para definir a espécie do imposto incidente será o emprego da mercadoria correto essa ideia aí a pessoa complementa quando temos uma manipulação de remédios feitos por encomenda o STF não decidiu errado em fazer apenas incidência de SS já visto que temos emprego de mercadorias na produção eu não sei se o Supremo decidiu certo ou decidiu errado eu achava que o Supremo ia decidir favoravelmente ao ICMS porque eu entendia que a farmácia de manipulação na verdade ela substitui uma indústria então na verdade ela está vendendo um produto industrializado certo ela substitui a indústria então eu posso comprar um medicamento na farmácia tradicional mas eu posso ir na farmácia de manipulação e pedir para manipular aquele remédio mas é o mesmo remédio portanto como ela está substituindo a indústria eu entendia que o Supremo iria decidir favoravelmente aos estados e toda produção da farmácia que manipula a medicação ficaria sujeito ao ICMS mas ele cortou fez essa distinção realmente quando a empresa a farmácia de manipulação ela manipula o remédio sob encomenda o Supremo decidiu que é ISS nesse caso ela não pode aproveitar o crédito das mercadorias empregadas nesse serviço então existe um CFOP próprio que agora eu não lembro no qual vai precisar ingressar com essa mercadoria lá nesse CFOP próprio que diz que é mercadoria empregada na prestação de serviço sujeito ao ISS está certo e se ela tem também a medicação que ela deixa na prateleira aí ela tem que dar entrada como mercadoria destinada à industrialização realmente o Supremo confundiu aí ele decidiu de uma forma perversa para nós como eu disse ontem nós somos operários nós temos que fazer a apuração do imposto a emissão da nota fiscal como que a gente tem que proceder de um jeito ou do outro e o Supremo quando ele decidiu ele decidiu de uma forma que prejudicou muito a pessoal da contabilidade sem dúvida porque agora vocês precisam definir a mercadoria que vai para a prestação de serviço e a mercadoria que vai para a industrialização porque a farmácia de manipulação faz as duas coisas né agora se eu entendi bem no começo da questão imaginei que estava sendo voltado para o item 1405 da lista de serviço que tem aquela série de serviços relacionados e que o Supremo entendeu que fica dentro do campo de incidência do ICMS ser destinado a comercialização e industrialização né aí nesse caso eu acho que o Supremo decidiu certo se for destinada a comercialização e industrialização a empresa fica sujeita ao ICMS pode aproveitar o crédito a mercadoria e segue em frente agora se ela faz para um consumidor final tem um outro detalhe que eu preciso conversar com vocês também em relação a isso que é objeto de uma resposta de consulta a construtora a construtora olha só como é difícil o ICMS gente a construtora ela é contribuinte do ISS nós vimos muito isso quando nós estudamos o DFAO né por ela ser contribuinte do ISS ela é considerada não contribuinte do ICMS portanto partilha o ICMS certo porém quando que ela se torna contribuinte do ICMS a construtora pode se tornar um contribuinte do ICMS ela pode quando ela produz uma mercadoria fora do canteiro de obras se ela produzir uma mercadoria fora do canteiro de obras e remeter para a obra ela ela se torna contribuinte do ICMS e eu vou dar um exemplo para vocês quando eu fui fiscal quando eu estive do outro lado do balcão uma empresa ganhou a concorrência uma construtora ganhou a concorrência para fazer uma obra muito grande em leme e ela usou blocos de concreto esses blocos de cimento e aí ela foi e fez uma cotação com os fabricantes de blocos de cimento lá na cidade e não conseguiu preço esmagou no preço não conseguiu preço e enfim os fabricantes perderam a concorrência era uma concorrência muito grande que eles queriam pegar o serviço pegar o serviço não pegar a venda do material que eles iriam vender o bloco de cimento para a construtora aí o que a construtora fez ela alugou uma cerâmica desativada e passou a produzir os blocos longe da obra então ela produziu os blocos de cimento e depois ela transferia para a obra e o que esse pessoal que perdeu a concorrência fez foi lá no posto fiscal e denunciou e denunciou para mim esse pobre mortal aqui eu fui lá fotografei a operação e cobrei o ICMS de todos aqueles blocos de concreto fiz a medição nas paredes uma quantidade absurda de blocos de concreto e cobrei o ICMS porque aquela operação naquela operação a construtora tinha se tornado contribuinte do ICMS porque ela produziu os blocos fora do canteiro de obra consequentemente ela precisava de inscrição estadual naquela cerâmica desativada que ela alugou e ela precisava também recolher o ICMS na remessa daquela obra daquela cerâmica para aquela obra hoje com a decisão do Supremo que nós vamos ver em seguida estaria afastada dessa hipótese mas isso foi lá em 90 mais ou menos com a decisão do Supremo essa transferência de um estabelecimento para o outro estaria afastada dessa hipótese porém naquele caso não tinha dúvida e ela pagou o alto de infração não teve defesa para ela porque realmente ela industrializou fora do canteiro de obras bom e o que tem a ver com esse caso da lista 1405 da lei complementar 116 que muitas construtoras compram o material e mandam industrializar então manda fazer pintura manda não sei se galvanização mas enfim manda fazer vários acabamentos nos materiais que elas adquirem o que a Secretaria da Fazenda está dizendo nesse caso não é ISS é ICMS porque a construtora porque a construtora está industrializando fora do canteiro de obras e quando ela faz uma remessa para a industrialização ela está agindo que o industrializador está agindo por sua conta e por sua ordem é como se ela estivesse fazendo a industrialização consequentemente ela está fora do canteiro de obras sujeita ao ICMS eu só estou fazendo essa esse pequeno parte para vocês observarem como que é complexo o ICMS mas linha geral como que ficou decidido se a mercadoria vai estar sujeita a uma nova comercialização ou uma nova industrialização ficou sujeito ao ICMS agora se é para uso e consumo próprio do autor da encomenda ficou sujeito ao ISS mesmo a empresa usando vários materiais materiais caros por exemplo galvanização usa-se material muito caro para fazer a galvanização é um processo muito caro não só o material como energia elétrica etc mas tudo isso não se aproveita a crédito tudo isso tem que ser registrado como uma aquisição para prestação de serviço lá no CFOP próprio e quando entrega a mercadoria para o autor da encomenda que é para o seu uso próprio vai acompanhada por uma nota fiscal de serviço e não por uma nota fiscal de venda de industrialização a pergunta fala o seguinte retornando ao assunto das farmácias essas mercadorias utilizadas pela farmácia no caso dessa industrialização de medicamentos permite o acreditamento do ICMS haja visto que a farmácia seria a consumidora final pensando que o valor do ICMS comporiu o valor do produto adquirido são duas coisas distintas vamos imaginar que uma farmácia de manipulação não não fique optante do simples nacional certo ela não está optante do simples nacional se ela for optante do simples nacional vai ter que segregar as receitas uma sujeita ao ISS outra sujeita ao ICMS na segregação do simples mas vamos imaginar uma empresa lucro presumido lucro real uma empresa que já está fora do simples nacional como que fica isso então ela estaria dentro do regime periódico da apuração do ICMS né e sujeito lá ao ISS na prefeitura as mercadorias adquiridas para para os remédios e vão compor o seu estoque na prateleira ela vai registrar como compra para industrialização vai fazer o crédito como se ela fosse uma indústria ela tem direito ao crédito de tudo porque ela está fazendo uma industrialização inclusive de energia elétrica ela pode fazer proporcional tem que fazer rateios etc mas ela vai ter direito ao crédito igualzinho uma indústria igualzinho a EMS aqui de Campinas que é um gigante da indústria farmacêutica ela se torna uma indústria farmacêutica porque ela está fazendo uma medicação que vai ficar no seu estoque pronto para venda agora a mercadoria que ela compra para fazer que há também uma industrialização mas vamos chamar de manipulação sob encomenda sob uma receita que o cliente levou para ela essa mercadoria ela vai dar entrada nesse CFOP próprio não tem direito a crédito é um CFOP próprio de mercadorias adquiridas para prestação de serviço sem direito ao crédito consequentemente o ICMS que incidiu nessas compras ficarão compondo o seu custo então são duas apurações completamente apartadas uma apuração de indústria com direito a todos os créditos e com a obrigação do débito na saída correspondente e o ISS que o ICMS na compra vai compor o custo e depois na venda ela vai pagar ISS sobre o valor total da venda do serviço uma empresa adquire uma máquina e remete como comodato a um fornecedor que presta serviço industrialização exclusivamente a ela ela pode tomar crédito do ICMS da aquisição desse equipamento hoje pela legislação do ICMS não o estado não admite esse crédito pela abertura que o Supremo Tribunal Federal deu por esse entendimento que ele alargou eu entendo que sim porém não dá para fazer só pelo administrativo a empresa vai ser autuada pela falta do estorno do crédito e vai ter que fazer defesa e aí na defesa vai ter que ser arguído essa decisão do Supremo que não protege a empresa porque a decisão do Supremo foi direcionada para a empresa de telefonia móvel mas nós temos um caso que o Supremo já entendeu que tem direito ao crédito mas não dá para fazer no peito esse crédito não dá para se manter no peito não tem que procurar uma tutela do judiciário buscar uma proteção do judiciário para evitar o alto de infração que o Estado vai constituir o lançamento a redução da base de cálculo nós já vimos na matéria de ontem que o Supremo entendeu que a redução da base de cálculo equivale a isenção parcial ou seja para fins de definição do crédito na saída com mercadoria objeto de redução de base de cálculo tem que usar o mesmo critério usado pelo constituinte que obriga o estorno do crédito nas saídas com isenção ou com não incidência isso gente cria um problema muito grande para a empresa porque só seguir mais um pouquinho aqui ó o Estado de São Paulo o Estado de São Paulo autuava mas havia já uma cúmula do Tite dizendo que o Estado os altos de infrações eram todos derrubados o Estado glosava o crédito na saída com redução de base de cálculo mas o Tite o Tite derrubava esse alto de infração porque o Tite entendia que a redução de base de cálculo não estava lá no artigo 155 parágrafo 2º inciso 3 da Constituição Federal ali só tinha isenção e não incidência não dava para encaixar a redução da base de cálculo aí essa agora você entra lá no Tite então essa 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 súmula do Tite o Tite sumulou isso ou seja o Estado já nem constituía mais lançamento que tinha uma súmula vinculante do Tribunal de Impostos e Taxas negando o direito ao Estado de glosar o crédito na redução da base de cálculo agora essa súmula foi cancelada em decorrência da decisão do Supremo então e aí gente a gente tem que criticar um pouco mais o Supremo porque ele decidiu contra a Constituição nesse caso a Constituição estava muito clara isenção ou não incidência a redução da base de cálculo não estava ali prevista e e vem também uma crítica para o Estado porque se o Estado dá o benefício ele dá o benefício com uma mão e depois ele tira o benefício uma parte do benefício com a outra mão e joga uma bomba relógio no nosso colo porque é muito mais difícil estornar o crédito numa hipótese de redução de base de cálculo do que numa hipótese de isenção é muito mais difícil o cálculo é muito mais complexo e a probabilidade de erro é muito maior eu trabalho muito com isso chega a muitos casos aqui e outra situação o Estado muitas vezes originalmente quando ele concede o benefício ele ele tem uma previsão de manutenção do crédito ele dá o benefício e mantém o crédito ótimo perfeito o benefício é válido então é um benefício efetivo ele reduz a base de cálculo para dar um benefício efetivo para aquela mercadoria só que mais para frente dali 2, 3 anos 4 anos o pessoal já está no piloto automático vem um decreto alterando um monte de coisa dentro do regulamento e lá num pedacinho está lá revogando o parágrafo terceiro do artigo tal do artigo do anexo 2 e ninguém vê isso passa passa muito rápido ali quase 4 anos depois o fisco abre uma fiscalização mas aqui tinha que estornar o crédito quem fica com o problema o contador gente eu acho isso uma armadilha desnecessária eu na minha carreira eu nunca gostei de encontrar erro do contador o erro da funcionária do escritório porque é muito desgastante gente armadilhas dessa natureza por qual motivo fazer isso qual o motivo se está dando prejuízo para o estado então revoga revoga o artigo inteiro e acaba com a redução da base de cálculo não acabar com a manutenção do crédito porque isso é uma armadilha muito 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 sutil que raramente os profissionais que estão atuando naquela empresa observa precisa ter um olho clínico muito grande tem que ficar lendo o diário oficial o diário oficial não a IOB essas revistas que publicam muito atentamente para ver se o estado não revoga aquele parágrafo que autoriza a manutenção do crédito e no momento que o estado revoga a autorização para se manter o crédito nós somos colhidos pelo artigo da constituição não tem defesa quer dizer é um erro nosso que não tem defesa e que o estado provocou esse erro ele deu o benefício e depois ele retirou uma parte um pedaço desse benefício no momento em que ele passa a exigir o estorno do crédito e o cálculo do estorno do crédito é muito mais complexo do que o cálculo para estornar o crédito da isenção ou da não incidência é muito mais fácil porque toda matéria-prima aplicada naquela mercadoria eu não tenho direito a crédito algum o meu crédito é zero meu crédito é zero porque essa minha mercadoria saiu com isenção então é um cálculo mais simples agora o cálculo para se definir a parte do ICMS que precisa ser estornada na hipótese de uma redução de base de cálculo é um cálculo muito complexo muito complexo porque nem sempre a mercadoria é 18% a mercadoria a líquida dela é 12% aí o estado reduz a base de cálculo de modo que a líquida efetiva fique em 7% então o que tem que ser o que precisa ser estornado não não será os 18% não sei se vocês estão me entendendo não é os 18% da compra que é estornado é um pedaço desses 18% proporcional a redução da base e a redução da base é de 12% para 7% não é de 18% para 7% então é um cálculo muito complexo e tem mercadoria que entra a 12% então eu não tenho que estornar o crédito eu preciso estornar o crédito de 12% para 7% gente é um cálculo maluco que eu acho que até a fiscalização não consegue fazer tá certo então eu acho que no momento em que o Supremo colocou a redução da base de cálculo dentro desse princípio constitucional e num momento seguinte o Estado continua dando redução de base de cálculo sem direito a manutenção do crédito isso daí é uma atrocidade que se faz com a gente nós que estamos aqui como operário do sistema porque é muito difícil fazer é muito difícil acompanhar as mudanças e isso daí causa para mim uma injustiça muito grande e isso que dá o nome de manicômio tributário no Brasil são essas legislações que é redigida por funcionários da Secretaria da Receita Federal ou da Secretaria da Fazenda eu sei o que acontece o Estado precisa aumentar a arrecadação aí chega um luminar um gênio chega lá para o secretário e fala vamos aqui desautorizar a manutenção desse crédito porque isso aqui vai elevar em 2 milhões a arrecadação do Estado por mês aí o secretário compra essa ideia leva para o governador faz o decreto revoga um determinado parágrafo de um determinado artigo e nós somos obrigados a acompanhar e depois a proceder essa revogação esse estorno proporcional do crédito isso gera o manicômio tributário que todo mundo reclama e com razão imagine explicar isso para um executivo de um outro país um executivo estrangeiro que vem trabalhar no Brasil e essas esses autos de infrações que são geradas são gerados e e a gente fica numa situação lamentável infelizmente são as arapucas que nós estamos sujeitos também ainda sobre o conflito de SS e CMS a pergunta é a seguinte sobre o conflito do STS e CMS incidentes sobre o software após o julgamento do STF o convênio ICMS 106 de 2017 que coloca o conceito de transferência de dados como mercadoria e por isso permite a incidência do ICMS tem validade? não acabou tudo tudo que vocês entendem por esse conceito de software que está no regulamento do ICMS redução de base de cálculo tudo isso daí foi por terra a decisão do Supremo é superior a isso tudo por isso que eu digo para vocês que hoje é muito importante acompanhar as decisões do Supremo porque ela irradia efeitos para toda toda a pirâmide então tudo que vocês conhecem a respeito de matéria tributária a respeito de software foi derrogado não existe mais o que prevalece daqui para frente é a decisão do Supremo então se tem uma pessoa que está inadvertidamente emitindo nota fiscal de ICMS para vendas de software e se a prefeitura chegar lá e autuar hoje essa empresa não tem defesa ela não tem como se defender ela vai fazer um recurso para a prefeitura vai perder ela vai para o judiciário vai perder o juiz singular o tribunal estão vinculados à decisão do Supremo então com a decisão do Supremo aquela empresa que está que está no piloto automático né tributando um software pela nota fiscal modelo 55 tributando outro software pela nota fiscal de prestação de serviço e assim por diante ela não observou a decisão do Supremo ela continua no piloto automático agindo desse jeito qual o risco a prefeitura chegar e fazer o lançamento de todas essas vendas de software que ela fez por meio da nota fiscal modelo 55 tem defesa não não tem defesa nenhuma defesa chance zero porque no momento que chegar no judiciário o juiz está vinculado à decisão do Supremo ele não pode decidir contra essa decisão do Supremo a decisão do Supremo vinculou o juiz ele está impedido de decidir contrário aquilo que foi decidido pelo Supremo nessa decisão repercussão geral que nós conversamos então toda a legislação que envolve software toda ela está derrogada até logo do Supremo Obrigado.